Poxa, crush, por que não me nota? Como que eu queria que você me desse bola? Hoje nós vamos ver, poxa, crush, velho, é isso aí. Tem que não tem um crush, né? Ah, tenho certeza que todas tem um crush. Mas esse é Supremo, é um crush especial. Sabe qual é a diferença entre você e o Colomagio? É verdade. E o Colomagio, quanto foi? E o Colomagio, eu desisto. E você não, né? Poxa, crush, por que não me nota? Como eu queria que você me desse bola? Que vergonha, né? Poxa, crush, estou te idolatrando. Suas fotos do Instagram, todas tô salvando. Poxa, crush, por que não me nota? Como eu queria que você me desse bola? Mano, 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 ela faz uma música pro cara. Uma música. Uma música, what the fuck? Poxa, crush, estou te idolatrando. Suas fotos do Instagram, todas tô salvando. Te vejo na rua, encaro, fico tímida. Te dou um sorriso, você ri, mas não me liga. Estou ficando louca e desisto. Ih, vem lá de uma escola, pessoa da merda. Todas as crianças com sapatos, caro melhor correr e correr e dar a minha bota. Todas as crianças com sapatos, caro melhor correr e correr e correr e correr e correr. Todas as crianças com sapatos, caro melhor correr e correr e correr e correr.